Olá! O que se passou entre os dois já todos sabem. Nuno, um homem de sá, gritou uma frase para dentro da casa e do nada Cristina Ferreira tornou-se agressiva, passou-lhe um raspanete em direto duas vezes. Na altura, Nuno deixou passar, além de que estava focado na sua Frederica, mas foi para casa, pensou melhor e decidiu revelar aquilo que se passou nos bastidores. Numa mensagem nas redes sociais escreveu Como todos repararam na última gala, a Cristina tratou-me de forma agressiva e desagradável após eu gritar Amor és linda para a Frederica durante o direto. Então, devo esclarecer que no intervalo ela falou comigo e apresentou as suas sinceras desculpas que aceitei prontamente e apresentei as minhas também. Está tudo bem. Preferia que o tivesse feito em direto na hora, mas foi aquilo que foi possível. No entanto, serei sempre o responsável pelas minhas escolhas e não me arrependo de ter elogiado a minha amada, pois o amor nunca se arrepende. Apresentei desculpas apenas por ter feito com que a Cristina se exaltasse daquela maneira. Sorry. Na verdade, pensamos mesmo que Nuno fizesse parte do cacho de bananas que se calam e apanham desaforo por tudo e por nada quando a senhora diretora está mal disposta. Afinal, ele fez questão de vir dizer que não e mais, veio também anunciar que ela pediu desculpas. Pronto, será esclarecido. Nuno não é tão tonto e cãozinho da dona como me fez parecer. Deveria era ter falado na hora. O Nuno que se aconselha com o Santana Lopes para saber comportar-se como um homem na altura certa. Muito obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí